Isha Foundation, uma organização sem fins lucrativos fundada por Sadhguru, que tem se dedicado ao bem-estar dos indivíduos e do mundo nas últimas três décadas. A última década foi um período de atividade diverso e dinâmico para a Isha e o Sadhguru. Projetos sociais de impacto global, processos espirituais tocando mais de um bilhão de pessoas no mundo e poderosos espaços consagrados para elevar a consciência humana tem causado um profundo e positivo impacto nas pessoas e, por consequência, no mundo. Na última década, Sadhguru tem oferecido ferramentas para a transformação acessíveis sem qualquer custo, através de programas presenciais, online, celebrações em grande escala, em escolas, universidades, empresas e lares. Essas práticas simples auxiliam pessoas de todos os setores da sociedade a tomar suas vidas em suas próprias mãos. Sadhguru também foi convidado a liderar as celebrações do Dia Internacional do Yoga na sede da ONU, em Nova Iorque, e tem feito parte dos esforços das Nações Unidas para utilizar o Yoga no objetivo de alcançar as metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Nós gostaríamos de compreender a sua visão de como os princípios fundamentais do Yoga podem ser aplicados aqui, no grande sistema da ONU. Yoga significa que você elimina essas barreiras individuais, trazer esta experiência às pessoas de que o que você pensa como eu mesmo não está dentro das fronteiras da sua natureza física. Se isso se tornar uma realidade, então cumprir essas metas que a Organização das Nações Unidas tem para o mundo torna-se muito mais possível. Sadhguru, você esteve em Siachen, no Dia Internacional do Yoga. Qual foi a sua experiência lá? O mundo todo está se voltando para a Índia em busca de bem-estar interior. Nós devemos levar isso ao acesso de nossas forças, que nossos soldados e nossos oficiais devem ter a melhor capacidade de manejar a mente e a interioridade deles. As celebrações do Mahashivaratri no Isha Yoga Center é uma das maiores do planeta. Centenas de milhares de pessoas, via televisão, online e no próprio centro, experienciam o poder desta noite através de meditações e processos conduzidos por Sadhguru. A Yogi irá inspirar muitas gerações a fazer Yoga. O lugar onde nos reunimos servirá de fonte inspiradora para se fundir e descobrir a verdade. Algo verdadeiramente marcante que Sadhguru tem feito. Ele tem feito Yogis a partir de pessoas comuns. Eu estou experienciando exatamente as mesmas sensações de quando visitei Kailash Manasarovar. Eu demonstro meu respeito ao Sadhguru por organizar as celebrações do Mahashivaratri numa escala tão grandiosa. Meu trabalho é tornar o místico simples, atingível e acessível. Você precisa crescer e estabelecer a sua lógica e então atravessá-la. Se você não atravessar a lógica, a mágica da vida, o mistério da vida, a natureza mística da existência não tocará você nunca, jamais. Não é que os seres humanos são incapazes de alcançar o mais elevado sem ir a este ou aquele lugar. Ele pode alcançar dentro dele mesmo, mas ainda assim, ir aos lugares certos na hora certa de sua vida definitivamente acelera o processo. Se você consegue fazer este corpo, ou até mesmo uma pedra, ou até mesmo um espaço vazio, em uma possibilidade divina, isso é chamado de consagração. Sua evolução não precisa estar atrelada à escala darwiniana. Você pode simplesmente dar um salto e ir, se você viver em um espaço consagrado. Se me fornecerem o suporte e a conjuntura necessárias, eu poderia consagrar o planeta inteiro. É nisso que eu sou bom. Eu consigo simplesmente transformar o ar em um espaço muito poderoso e vibrante. Nós estabelecemos um poderosíssimo Tirta Kshetram aqui no Isha Yoga Center. Consagrações necessárias e instalações energizadas foram feitas para esta geração e para o futuro da humanidade. O que fizemos aqui nos últimos três dias, todos vocês têm um papel em fazer isso acontecer. Isso vai transformar toda a região nos anos que virão. Em toda a Isha Foundation, sempre enfatizamos isso, integridade e não capacidade. Eu darei a eles a capacidade. Capacidade nós podemos incutir nas pessoas, mas elas precisam ter integridade básica de mente, corpo e energia. As pessoas que estão dispostas a dedicar a si mesmas para o bem-estar de outros são necessárias na sociedade. Portanto, os brahmacharis são um investimento no futuro para manter a espiritualidade em sua pureza intocada e transmitir isso de geração a geração. Se você puder fazer algo que é muito maior do que você, este é o maior privilégio que um ser humano tem em sua vida. Então, uma vez que você começa a transmitir o Yoga, muitas outras coisas acontecerão que você mesmo não compreenderá. Então, para criar esse tipo de pessoas que são espiritualmente fortes, em que o processo espiritual não seja uma coisa da manhã e da tarde, está simplesmente ativa como a sua respiração e é tão real quanto a sua respiração, porque sem essas pessoas não pode existir movimento espiritual. Os programas do Isha Yoga continuam a expandir. O carro-chefe, o programa Engenharia Interior, está agora disponível online em 14 idiomas. Sua alegria e sua miséria, seu amor e seu ódio, sua dor e seu prazer, ou simplesmente todas as experiências, são criações suas. Você pode e você deve assumi-las em suas mãos. Você é o criador da sua vida. O Engenharia Interior é um processo concebido para lhe dar as ferramentas para criar a sua vida da maneira que você quer. O processo do Engenharia Interior já beneficiou e tocou a vida de pessoas de diversos setores, incluindo empresários, estudantes, donas de casa, personalidades públicas, comunidades rurais e presidiários. Nós fizemos algumas pesquisas nos últimos três anos e pouco com o Isha Yoga. Está ativando os genes, o que é crucial para restringir o coronavírus de infectar a célula. Nós vimos um efeito ainda maior em termos de uma redução de 50% na ansiedade e depressão. Sadhguru também deu início ao Isha School of Hatha Yoga. Aqueles que querem manter um certo nível de capacidade mental e querem criar a si mesmos de tal maneira que seus corpos não sejam uma barreira em suas vidas, todos eles estão lentamente se voltando para o Yoga por todo o planeta. Se todos nós fizermos a coisa certa nos próximos 15 anos, haverá uma enorme mudança na consciência humana. Sadhguru abriu as portas do programa Sadhana Padana, em que os participantes podem permanecer no Isha Yoga Center e passar por processos poderosos para o bem-estar interior. Este programa é oferecido gratuitamente para os participantes de todo o mundo. Eles irão se voluntariar em vários aspectos, mas tudo utilizado como Sadhana para seu crescimento. Em seis meses, no seu corpo você deve ser mais forte e mais jovem, na sua mente você deve ser mais preciso e muito mais estável, em suas emoções você deve ser muito lúcido e nas suas energias você deve ser intenso e estável. Nós queremos trazer este tipo de pessoa para o mundo. Sadguru é internacionalmente conhecido por transformar vidas. Sua missão, espalhar o bem-estar espiritual, emocional e físico, o trouxe recentemente aqui para Nova York. O que nós precisamos fazer para meio que recetar a nós mesmos, nos reengenhar? Bem, é a engenharia interior. O que acontece dentro de nós não está acontecendo à nossa maneira, porque nós não estamos engenhando da maneira que queremos. Uma boa engenharia simplesmente significa que aquilo funciona da forma que queremos, não é? Se os Estados Unidos investissem na evolução da consciência, nas lideranças e no homem comum na América, a sua habilidade de fazer e a sua habilidade de mudar a maneira como o mundo vive seria fenomenal. Em seu novo livro, Engenharia Interior, o Yoga Sadguru explica mais sobre o que o Yoga é e o que não é. Então, eu estou muito interessado na intersecção dos nossos mundos, ciência e misticismo. Eu achei que vivíamos no mesmo planeta. Um grande estudo saiu. 54% dos médicos nos Estados Unidos atendem aos critérios de burnout. Os médicos do mundo, ao menos eles, devem se tornar uma corporificação de saúde e vitalidade. Isso deve acontecer. O que for necessário da nossa parte, estamos dispostos a fazer por Yale e por você, senhor do Liro. Eu sei que você começou na Harvard Medical School e no Beth Israel Hospital, um centro sadguru para um planeta consciente. Nós, como seres humanos, somos vidas extremamente empoderadas. O que 10 mil pessoas não poderiam fazer, uma única pessoa pode fazer hoje. Uma vez que tenhamos tal capacidade, é extremamente importante que os seres humanos individuais estejam em um estado elevado de consciência. É uma experiência incrível. Eu estou simplesmente muito honrado em falar com este homem fantástico, Sadguru, que esteve em uma jornada incrível para aprender sobre a cultura nativa. Com absoluta paixão por tudo à volta deles e um certo senso de desapego sobre suas próprias vidas, sobre suas próprias mortes, penso que há muita coisa que as sociedades modernas precisam aprender com as sociedades antigas. Eu pude ver o espírito dele. É muito forte. O mundo aguarda o próximo movimento de Sadguru e, senhoras e senhores, ele se foi. Sadguru, senhoras e senhores. Sadguru. Sadguru. O engajamento de Sadguru com as lideranças continuou na última década. Sadguru foi muito requisitado em fóruns globais de negócios, institutos de liderança e eventos corporativos e também se engajou com vários líderes influentes ao redor do mundo. Sadguru, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje, aqui no Banco Mundial, e sei que existem vários colegas que o acompanham de perto. Meu principal trabalho nos últimos 20 anos tem sido com liderança, vários níveis de liderança, liderança empresarial, liderança burocrática e liderança social e política. Meu trabalho tem sido, em grande parte, mover as pessoas das suas ambições pessoais para uma visão mais ampla. Como místico e como guru, o que você pensa sobre capitalismo, negócios e materialismo? As empresas devem ser estruturadas dessa forma. Você deve pensar em resolver os problemas do mundo ao invés de apenas pensar em uma ambição fantasiosa? Como impactar o número máximo de vidas e onde podemos fazer isso? Com base no momento favorável e na tomada de consciência criada por ele sobre a necessidade de uma liderança consciente, em 2012, Sadguru iniciou a Isha Leadership Academy, a qual oferece, anualmente, quatro dias do programa Leadership Insight e três dias anuais da conferência Human is not a Resource. Absolutamente incrível, muito surpreendente, inacreditável. Eu tenho estado em muitos seminários de negócios ao longo dos anos. Tenho certeza de que esse é o melhor, o melhor de todos os tempos. Em 2010, o projeto Green Hands da Isha foi premiado com o mais alto prêmio ambiental da Índia pelo presidente do país. A década seguinte, viu a Isha tornar-se uma voz de influência global na esfera ambiental, o que está ajudando a modelar políticas e transformar a ecologia em um assunto de grande preocupação pública. Partidos políticos no planeta precisam fazer da ecologia o assunto número dois na agenda de todos os planos eleitorais? Nós queremos atingir isso nos próximos cinco anos ao redor do mundo? Sadguru também estabeleceu grandes iniciativas como o Calvary Calling e o Rally for Rivers, que são esforços inclusivos para retificar a degradação do solo, a escassez da água, o carbono atmosférico e a pobreza dos agricultores. O Rally for Rivers foi, em grande parte, uma campanha de tomada de consciência para trazer uma mudança na política no modo como conduzimos nossos rios. O Nitya Yoga fez disso uma recomendação oficial para todos os 29 estados. Nós também lançamos no território programas de ação na região de Yavatma, a qual é, infelizmente, reconhecida como a capital do suicídio do país, ao longo do rio Vagadi, cuja extensão é de 54 quilômetros. O Calvary Colling é um projeto em parceria com os agricultores, o governo e com a sociedade civil em geral. Agora, estamos nos movendo para uma agricultura de grande escala baseada em árvores. Aqui, nós precisamos de 2,42 bilhões de árvores para reavivar o rio. Agora, existe subsídio do governo e nós relaxamos a política de que você pode cultivar e cortar suas árvores quando quiser. Os esforços da Isha estabeleceram uma nova direção para a restauração ecológica, em que o trabalho ambiental também é economicamente vantajoso para os agricultores, comunidades rurais e a sociedade em geral. Contribuindo com o objetivo de cultivar, restaurar e conservar um trilhão de árvores ao redor do mundo até 2030. E é por isso que estamos encantados em ter Sadguru conosco. Se nós não casarmos economia e ecologia, a economia vencerá facilmente. É muito importante que isso se torne um processo econômico para as pessoas. Grandes fóruns e organizações internacionais têm reconhecido o papel da Isha por meio de uma gama de certificações e prêmios e têm saudado a participação de Sadguru no crucial trabalho de estabelecer um planeta rico em água, ar e solos limpos para gerações futuras. Eric Solheim, diretor executivo ambiental das Nações Unidas. Você é a encarnação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. É muito importante que a agricultura se torne um processo atrativo, um processo muito atrativo economicamente. Portanto, uma solução que estamos solicitando é formar em grande escala organizações de produtores agrícolas. Nós temos uma organização de produtores agrícolas próximo a Coimbatore. Eu dei para três jovens três smartphones para apenas renegociar a produção diariamente. Com isso, o rendimento dos agricultores dobrou. Estamos muito felizes em trabalhar com a Isha Foundation. Nós esperamos, sinceramente, que terão mais líderes como você ao redor do mundo, não apenas na Índia, mas em outras partes do mundo. Sadguru também foi uma força influenciadora no movimento para banir o uso de sacos plásticos que só são utilizados uma única vez, lançado no Dia Mundial do Meio Ambiente em 2018. Sadguru lançou o Fashion for Peace para transformar a moda global em um processo mais sustentável para o bem-estar humano e para reavivar o uso dos tecidos tradicionais indianos. Namaskaram, meu nome é Aparna, minha mãe é uma costureira, eu gosto bastante dessa escola. Isha Vidya, a iniciativa da Isha em Educação Rural, gere agora dez escolas, educando 8.900 estudantes em dois estados, Tamil Nadu e Andhra Pradesh. Essas crianças, pelo menos 47%, são a primeira geração indo à escola. Os pais estão em uma pobreza extrema e a maneira como elas florescem, a maneira como seu entusiasmo, a sua vontade de conhecer e aprender, simplesmente, você não consegue sair desse lugar sem lágrimas em seus olhos. As escolas também estão servindo como escolas modelo, através das quais o padrão de educação em toda a região pode ser elevado. Nós temos uma regulamentação do governo para adotar as escolas públicas e isso também atende às refeições do meio-dia, sua alimentação. Colocamos mais oito a dez dos nossos professores que são altamente inspirados e treinados para esse trabalho e nós identificamos os estudantes mais fracos e trabalhamos com eles. Sadguru também está contribuindo e guiando uma transformação na forma como a educação acontece na Índia e no mundo inteiro. O tipo de mundo que estará aqui nos próximos 25 anos é determinado pelo que nós fazemos neste momento em nossas escolas e lares na forma de educação. A educação não é uma linha de produção, é um acontecimento orgânico. Estamos, enquanto sociedade, dispostos de alguma forma a cultivar o ecossistema na sociedade que seja adequado para que uma criança cresça da melhor maneira possível? Essa é uma questão que todos nós deveríamos nos perguntar. A visão de Sadguru sobre a educação inclusiva também chegou na África. Em Unganda, Sadguru Schools oferece à juventude rural africana um padrão internacional de educação e ferramentas para o equilíbrio interior e a clareza. As iniciativas de saúde rural da ISHA no sul da Índia têm oferecido assistência médica gratuita para comunidades vulneráveis e isoladas desde 2005. Na última década, este esforço evoluiu para empoderar comunidades a se responsabilizarem pela sua própria saúde e bem-estar. encontros de conscientização, jardins de ervas, gestão de resíduos sólidos e treino básico em cuidados da saúde para voluntários locais estão ajudando as pessoas do campo a criarem uma cultura de saúde. As ações para o rejuvenescimento rural são principalmente focadas em rejuvenescer o espírito humano. É um programa de revitalização rural que oferece cuidados médicos, reabilitação comunitária e valorização humana? Para a Tamirnadu, você criou de uma maneira organizada um trabalho que é autossustentável. Eu mesmo vi pessoalmente as suas iniciativas. voluntários da ISHA também estiveram na linha de frente nos esforços para oferecer socorro em desastres ao longo dos anos, uma vez que desastres naturais atingiram a região. Sadhguru também vem trabalhando com líderes e instituições ao redor do mundo no intuito de estabelecer uma cultura global de saúde. O ideal seria olharmos para o bem-estar humano e não para a saúde humana. E então, você consideraria o que torna um ser humano completo e abordaria ele na sua totalidade? Nós temos que trazer uma cultura de saúde onde todos os seres humanos estejam comprometidos com sua saúde. Nos próximos 25 anos, nós podemos criar uma cultura de saúde se o comprometimento necessário estiver presente para fazer isso acontecer. Mais de 3 bilhões de pessoas em cerca de 70 países de territórios foram requisitados a ficarem em casa. Nós vivemos em tempos de incertezas devido à pandemia da Covid-19. Qual tem sido o maior ensinamento segundo você para nós enquanto indivíduos, sociedade, nação dessa pandemia da Covid-19? Este é o momento em que todo ser humano deve se esforçar para ver como se tornar um ser humano melhor de todas as maneiras possíveis, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e também em termos do que quer que seja que nós fazemos as nossas competências. Nós divulgamos um processo muito simples e poderoso chamado Simha Cria. Este é o tipo de processo que irá reforçar o seu sistema imunológico. Eu sou anestesiologista. Imediatamente após completar o Cria, eu senti um resfriamento no meu trato respiratório. A gente sente todo o trato respiratório muito mais limpo. Agora, para todos os profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, estamos oferecendo engenharia interior online gratuitamente. A maneira como você pensa e a maneira como você sente, você pode trazer uma certa quantidade de equilíbrio e controle fazendo engenharia interior online? Todos esses insights nos foram ditos por Sadhguru Dik. Muito obrigada. Nós precisávamos de alguém para realmente acalmar a mente. Obrigada por se unir a nós, Sadhguru. Durante este período, é meu compromisso que as pessoas não morram de fome. Como parte dos esforços de suporte aos efeitos da Covid feitos pela ISHA, os voluntários da ISHA estiveram trabalhando em áreas rurais para assegurar que comunidades vulneráveis enfrentando dificuldades financeiras tivessem alimento para comer e serviços básicos. Trabalhadores da linha de frente também receberam gratuitamente kits de equipamentos de proteção pessoal para fortalecer suas defesas contra a Covid-19. Nós esquecemos da diversão que podemos ter enquanto jogamos. Deixe-me lembrá-lo. Os jogos foram apresentados a eles pela ISHA Foundation. ISHA GRAMOTSAVAM, um esforço em grande escala para celebrar o espírito rural da Índia, agora tornou-se num movimento que se espalhou por Tamil Nadu e também começou no estado de Andhra Pradesh. Esportes, dança e várias formas artísticas rurais estão novamente se tornando parte da vida diária e transformando as comunidades rurais. Os jogos trouxeram um certo nível de coesão entre as pessoas que vão além da casta e das crenças. Todo tipo de grupo, todo tipo de castas se reúnem e juntos jogam um jogo, sentem-se como uma equipe. Não é uma transformação qualquer para o vilarejo? Parabéns, Sadgruji e ISHA Foundation por fazerem um trabalho tão fantástico. Eu ouvi tanto falar sobre isso, mas estar verdadeiramente aqui presente e testemunhar isso tem sido simplesmente incrível. Muitas artes e muitas formas de celebrar no estado, nós estamos tentando escolher de 15 a 20 e mantê-las vivas nos vilarejos. É maravilhoso que uma entidade internacional como a Unicef ter abraçado a causa? A coisa mais importante é nós mantermos as pessoas dessa nação em um alto nível de inspiração, saúde e bem-estar? A ISHA recebeu o Prêmio de Desenvolvimento Esportivo da Índia dado pelo presidente do país. O Ministério do Esporte da Juventude também incluiu a ISHA no seu Comitê de Especialistas em Esporte para a Juventude Rural e a reconheceu como uma organização nacional de promoção esportiva. Este maravilhoso Youth and Truth que você está realizando me dá esperanças para uma Índia do futuro. Quando alguém é jovem as energias estão no seu melhor. Se você conseguir trazer um pouco mais de clareza e equilíbrio para essa vida que nós chamamos de juventude eu acredito que a vida pode ser bem melhor aproveitada. Muito acessível para todos nós. A maneira com que ele nos respondeu nós pudemos nos conectar muito facilmente. Quando não estamos certos sobre o que fazer e como planejar nossa vida futura é ótimo que ele esteja fazendo isso enquanto estamos nessa idade. Hoje em dia com suporte tecnológico com uma variedade de tecnologias empoderadoras confortos conveniências para um considerável segmento do mundo a sobrevivência está garantida. Penso que este é o melhor momento para investir nessa possibilidade que possamos ver realmente de que forma um número máximo de pessoas possa revelar sua genialidade. E se nós fizermos isso nós poderemos ser uma das melhores gerações que já existiu. É com essa esperança e missão que o Youth and Truth foi lançado. Pranamukhadi está parabenizando o Sadguru por toda a sua contribuição espiritual. Um governo começa a reconhecer o processo espiritual como um processo poderoso no mundo. Este esforço todo é um esforço voluntário. Esta é uma organização conduzida por voluntários. Mais de 4 mil voluntários a tempo integral que estão aqui e mais de 11 milhões de voluntários em tempo parcial que têm feito muitas coisas. Eles gastaram dinheiro de seus próprios bolsos e a quantidade de tempo e esforço que eles colocam. Eu acredito que para todos eles esse é um reconhecimento maravilhoso que eles não foram ignorados pela nação. O processo espiritual deve se tornar um processo vivo em todas as sociedades ao redor do mundo. Não como uma religião, não como uma filosofia, não como um ensinamento, mas como uma tecnologia para o bem-estar. nem como uma gimbal. Não como uma mulher e gylara. Não como uma unha, não como uma fulfilled Amém.